Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vim aí com mais um vídeo de tour pela máquina para vocês e como estou aí seguindo a sequência de liberação conforme os níveis aí de vocês, hoje então eu falarei aí para vocês um pouquinho e mostrarei os produtos da prensa de suco pessoal então essa máquina já adianto para vocês que ela libera lá no nível 26 e tem um valor aí de 36.800 moedas, então provavelmente você já tenha essa máquina e se você ainda não tem, que bom que você veio nesse vídeo né, para estar conhecendo aí já todos os produtos e também o valor deles que eu vou mostrar lá na banca então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e bora lá Bom pessoal, como eu mostrei para vocês, essa é a nossa prensa de suco e temos aqui né, os sabores né, desses sucos vou mostrar para vocês então o que a gente utiliza aí para estar produzindo cada um deles e o seu tempo né, de produção e depois eu mostro lá na banca para vocês os valores, tá legal? Então vou começar aí pelo suco de cenoura, que demora aí 25 minutos e leva 3 cenouras para ser produzido temos também o suco de maçã, demorando aí 1 hora e 42 minutos e leva só 2 maçãs para ser produzido temos aqui o suco de cereja né, leva 2 cerejas e demora 2 horas e 7 minutos temos também aqui o suco de tomate, a gente precisa aí de 3 tomates e demora 1 hora e 16 minutos temos também aqui o suco de amora né, a gente precisa aí de 1 hora e 1 framboesa e ele já é um pouquinho bem mais demorado né então ele demora aí ó, 2 horas e 33 minutos para ficar produzido temos também aqui o suco de uva, precisamos de 2 uvas e demora 2 horas e 7 minutos temos o suco de abacaxi, que é super rapidinho, 38 minutos para ficar pronto e leva aí 3 abacaxis temos também o suco de laranja, que demora aí 1 hora e 42 minutos e precisamos de 2 laranjas e temos aqui também um outro pessoal, só que ele só desloqueia no nível 92 como eu ainda não atingi esse nível, não vou estar mostrando esse suco para vocês infelizmente mas já adianto aí para vocês, que é um sabor aí né, eu acho que é o de melancia que existe aí também então na prensa de suco, tá legal? agora eu vou lá na banca, para mim mostrar para vocês aí então, o valor né, de cada um começando aí pelo suco de cenoura então, então um suco de cenoura tem um valor aí de 46 moedas e 10 sucos de cenoura, 468 moedas temos também aqui o suco de maçã, um suco de maçã, 129 moedas e 10 sucos de maçã, 1296 moedas né, já subiu bem aí em relação ao suco de cenoura temos também aí o suco de cereja, então um suco de cereja, 216 moedas e 10 sucos de cereja, 2160 moedas agora vamos lá com o suco de tomate um suco de tomate, 162 moedas e 10 sucos de tomate, 1620 moedas temos também aí o suco de amora, então um suco de amora, 205 moedas e 10 sucos de amora, 2052 moedas deixa eu pegar agora o suco de uva um suco de uva, 104 moedas e 10 sucos de uva, 1044 moedas temos aí o suco de abacaxi, 1 suco de abacaxi, 68 moedas e 10 sucos de abacaxi, 684 moedas e temos aí também o nosso suco de laranja então um suco de laranja, 234 moedas e 10 sucos de laranja, 2340 moedas e como eu mostrei lá na prensa de suco pra vocês temos também o suco de melancia que ainda não liberou aqui no meu nível então não tenho como mostrar os valores pra vocês mas no vídeo de hoje então foi isso pessoal até que mostrei aí bastante sucos pra vocês dessa nossa máquina que é muito importante aqui no jogo espero que você tenha gostado se você gostou não esquece já de deixar o like nesse vídeo pra mim entender aí que vocês estão curtindo o conteúdo que eu tô trazendo aí pra vocês se você quiser pode estar deixando também uma sugestão de vídeo aí embaixo nos comentários um beijo e até o próximo vídeo